E nós conversamos com o empresário Antônio Alves de Souza, o Toninho da Daterra Empreendimentos, para fazer uma análise, já que os empresários imobiliários, donos de imobiliários, têm vários terrenos, vários lotes. Como que ele analisa esse projeto? Vamos acompanhar. Eu tenho loteamentos, eu também sou obrigado a fazer as limpezas nos loteamentos e tem pessoas abusando sim, porque ele vai lá, faz uma limpeza, eu acho que aquela limpeza, ele acha que aquela limpeza já finalizou. Não, você tem que estar constantemente ali verificando o seu imóvel. Ele acha que limpou uma vez, cumpriu a obrigação. Não é, você tem um terreno, você tem que limpar. Tem que respeitar o vizinho, o confrontante dali. Ali vai muito animais, tem bichos peçonhentos, escorpião. Quer dizer, se a prefeitura, o órgão público, não está conseguindo colocar a meta deles e fazer com que o proprietário faz sua limpeza periodicamente, eu sou a favor da taxação. Eu vou falar, do lado da minha casa tem três terrenos baldios. Tem um que não faz limpeza de jeito nenhum. Quer dizer, dois fazem, o terceiro não. E são pessoas conhecidas em Terragosto, esclarecidas sobre isso e não faz essa limpeza. Então, tem que... Eu acho que se essa medida, ela vem para apertar e forçar a pessoa a fazer a limpeza, eu apoio. Nesse caso, eu apoio. Tem, na minha casa é na rua, no fundo do Cacemes, do Hospital Cacemes, ali, Paranaíba, na rua Paranaíba. Ali tem um problema sério, meu confrontante. Então, eu estou vendo na cidade inteira, loteamento, igual ao loteamento. Nós, nós somos obrigados. São mais de 200 lotes que têm que ser roçados. Então, eu estou vendo, assim, que, às vezes, isso daí, a Prefeitura, o órgão público, fez a primeira tentativa e não deu certo, fez a terceira e não deu certo, e está indo agora para o desespero. Então, são as consequências. Isso daí é o prefeito, que é uma cidade limpa, e ele está dando um exemplo. Na limpeza das ruas, você vê, as ruas, gui, sargento e calçada, está sendo limpa. A coleta de lixo, ela tem os seus procedimentos, lixo reciclável, o lixo de folhas de árvores também são recolhidas. Se está fazendo essa parte, ele tem o direito de cobrar daquele proprietário que não está cumprindo com a obrigação e com a lei.